Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Amores, chegou sua maior, sua melhor oportunidade pra você alavancar suas vendas, comprar, revender e lucrar muito. Eu falo aqui pra vocês, MJ Modas. A MJ Modas, gente, aqui tem entrega garantida, viu, amiga, parceiras. Então vou mostrar aqui a proprietária que ela vai falar pra vocês, tá bom? A entrega, pedido mínimo. Boa tarde, amiga. Boa tarde, me chamo Marquilene, sou a proprietária da Marquilene Jota e aqui, como vocês podem ver, tem variedade, venham conhecer aqui a nossa marca. Olha que bom, amiga, os envios são pra todo o Brasil. Sim, a gente tem os envios pra todo o Brasil. Entrega e excursão. A gente entrega também no correio. Eita, que bom. A gente faz a entrega assim. Maravilha, e o pedido mínimo? O pedido mínimo é a partir de 10 peças. Podem variar, mesclar o pedido. Sim. Olha que maravilha, amiga. Então vou mostrar aqui pro pessoal que tem muitas novidades, né? A gente trabalha aqui com esse conjunto de crepe muito lindo, tropezinho com a calça de 25 reais. É o conjunto, amiga, pro 25? Esse é o conjunto, isso. Olha que bom, gente. Ele tem bolsinhos, né, amiga? Aí o tecido dele é crepe. Ele é na malha suede, gente, que é aquela malha macia, bem confortável. O crópede é com bolso e olha esse modelo, como tá perfeito o crópede e a calça, né, amiga? Com bolso, lindo, gente. Tem esse cordãozinho, ó, que perfeição. E só 25 reais o conjunto. Tem tamanho, amiga, eles? É tamanho 1, porque é só G aqui. Tamanho G, né? Esse aqui já é um outro conjunto. Esse aqui pode formar um conjunto. Esse aqui é peça separada. O crópezinho é de 12 reais e a calça de 18. Isso aqui é canelado suede. Que lindo, eu nunca tinha visto ainda esse tecido por aqui. Todos os crópezinhos da gente é com bolso. A gente trabalha sempre com bolsozinho, toda a mercadoria. Maravilhoso. Amiga, aí sai de quanto? Só o crópede? Só o crópede sai de 12. De 12 e a calça é 18? Isso. Gente, esse canelado suede, ele é um canelado macio, ó. Deixa eu focar aqui. Maravilhoso. Olha que conforto, muito bom. Amei essa malha, perfeita. Tem aqui o shortzinho também. Se você quiser montar o conjunto, né, que nem tem o conjunto calça, também dá pra fazer o conjunto short. Aqui também, canelado suede também, ó. Shortzinho de 10 reais e o crópezinho de 12. Que lindo. E todos os crópezinhos tem bolso, né? Todos. E os crópezinhos, os bolso é embutidos, né, amiga? Olha, todo embutidinho, viu, gente? Olha, todo embutido. Os shortinhos também tem bolsos, né? Isso. Tem bolsinhos. Eles têm tamanho único, mas eu acho até... Até um 44, mais ou menos. É tudo G, mas eu acho até o 44. Ele é um G, mas eu acho até o 44. Tranquilamente. Aí, isso aqui são só as calças, né? Só as calças caneladas. Isso é a calça canelada. 18 reais com bolsos, né? Com cordãozinhos também, ó. Que linda. E fica de 18 reais as calças caneladas. Perfeitas. Tem aqui a estampada de liganete. Calça em liganete. Olha que barato, gente. Calça em liganete por 13 reais, olha. Com bolsos. Maravilhosa, olha. Toda friinha. Perfeita agora pra esse verão, viu? Muita gente procurando calça, até porque também o inverno tá chegando, né, amiga? E o pessoal já tá começando a procurar calças. E ela tem essa variedade. Aqui dá pra você comprar peças separadas e dá pra montar conjuntos. Que maravilhoso. Esse aqui também é o canelado suede, né, amiga? É tudo nessa marinha fria. Esse aí é o canelado suede. Olha que lindo. Perfeito. Maravilhoso. Esse canelado suede, gente, eu tô encantada. Porque ele é bem macio, bem confortável mesmo. Aí fica de 12 reais, amiga. Só o crópede? Só o crópede, isso. 12 e a calça é 18. Isso. Se comprar em atacado, o crópezinho fica de 10 reais em atacado. Que bom. Muito bom. Aí as calças continuam o mesmo valor, que é 18 pra atacado, né? Aqui essa parte de cima, gente, são crópedes, short. Olha esse shortinho, fica de quanto? 8 reais. Apenas 8 reais, short em liganete. E aqui são os modelos de crópedes, que ela tem uma variedade linda. Vai ter na malha suede, o suede canelado e vai ter o canelado normal também, né? Olha que lindo, gente. Olha essa variedade. E a blusinha fica de quanto? Fica de 8 reais. 8 reais a blusinha. É de fio torcida. Ela é fio torcida, né? Sim. E os crópedesinhos 12. E essa blusinha da Emília é de 10 reais, que ela é de duas cores, a de manguinha. Ah, essa aqui, tô vendo. Essa também, ela é de fio torcida. Ela fica de quanto? De 10 reais. De 10 reais, ó, gente. De 10. Essa de alcinha é de 8. E o restante fica de 12, né? Que é os crópedes. Muito bom. E a calça leg? De 10. 10 reais, ó, gente. Calça leg. Essa aqui é a de 18, que é a calça canelada com bolso e cordão. E ela tem uma variedades lindas, olha. Cores, cartelas de cores, estampa, esperando por vocês. Certo? Eu vou deixar aqui passando pra vocês o WhatsApp de venda, endereço do box, Instagram da marca. Pra vocês já entrarem em contato e estocar com a loja de vocês. Porque a entrega dela é garantida para todo o Brasil. Olha só, gente. Aqui está o WhatsApp. MJ Modas. O melhor da moda feminina, hein? WhatsApp de venda é 819-7303-5446-819-8459-2412. O Instagram da marca é arroba mjmjmó.dafeminina, certo? O jeito aí. Vocês vão lá acompanhar. Ela fica aqui no Setor Branco, Rua H, no box 70, aqui do Moda 100. Ela fica aqui, ó, gente. Bem próximo. Deixa eu focar. Aos banhos, aos sanitários, né? Sanitário masculino. No Setor Branco, no Moda 100. Então, vocês vão vindo. Passa essa loja aqui, que é de calçado. Já chega ela, ó. Bem fácilzinho de chegar. Esperando por vocês, olha. Pros clientezinhos, com certeza. Prontinho a atender, né, amiga? Com certeza. Podem vir, chega, vem conhecer a marca, vem conhecer a qualidade do produto, pessoal. Muito bem. Vou deixar também na descrição links pra vocês. Do WhatsApp, Instagram, pra vocês irem lá acompanhar. Então, já curta o vídeo, comenta, compartilha. Se não for inscrito aqui no canal, já vou convidando a se inscrever. Porque serão todos bem-vindos e bem-vindas. Aqui no canal, gente, vocês vão encontrar fabricantes tops em primeira mão. Me acompanham também lá no Instagram, Kawaii, Tik Tok. Todos são feiras de Pernambuco, Betânia Lima.